Fala galera, tudo bem com vocês meus manos? Sejam bem-vindos de volta aqui, vamos direto tacar aquela intro monstruosa Porque hoje é dia de UEFA Champions League, é dia da grande final Então bora lá pro vídeo de hoje, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal se está chegando agora E vamos ver a finalíssima E eu só quero dizer Se você quiser trocar ideia comigo, os links das minhas redes sociais estão todos aí na descrição, beleza? Clica lá, você vai ser redirecionado, tranquilo, sem problema nenhum, de vez em quando ela vai pipocar aí na tela também, maravilha? Bora lá rapaziada, se liga aí ó, Manchester City e Real Madrid vão fazer aqui a final da UEFA Champions League Mano, eu vou jogar de uniforme alternativo que veio dando sorte durante a temporada aí E vamos ver se a gente vai continuar com essa sorte e vamos sair daqui campeões, vamos levar o City ao topo A tão sonhada Champions League, nosso objetivo, nosso sonho aqui, vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir realizar, beleza? Beleza, jogadores que estão escalados, são esses que estão aí na tela, que vem jogando bem aí durante o campeonato e tá lendário Cinco minutos, o tempo tá nublado Cara, eu esperei tanto pra esse jogo mano, esperei tanto pra esse jogo Bora City, vamos vencer! Chegou a hora de a gente conhecer o campeão Chegou a hora da grande final Olha aí rapaziada, a galera no aquecimento, vamos entrar em campo para a grande final Lembrando que a grande final eu transmito ela aqui sem cortes algum, então a gente vai ver ela aqui na íntegra Vocês vão assistir ela inteirinha, inteirinha, rola a bola primeiro tempo Mariano Dias, deu a ponta pra inicial, o Vini Júnior tá ali também Vamos City! Olha aí ó, o City já começou roubando bem a bola e já começou entregando também Maravilha, maravilha! Vamos, 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 pega o Mariano Olha aí, Popogba, o cross, fica esperto Isso, o Vini Júnior em cima do Alaba não, Alaba não foi na dele Popogba mandou bola aqui pro Couto Boa bola pro Couto Vamos, vamos, vamos Isso, olha o Dybala acompanhando Bola no Sterling Foi muito comprido Lançamento saiu muito longo Bola no Popogba Se liga o Dybala, fez a graça Hum, mano, ih, mano, ih, mano Olha o Popogba, olha o Popogba, Cortuá O Pogba bate bem pra caramba de fora da área Já cansei de fazer gol com ele assim, mano Ih, olha, quase que deu certo aí O toque do Dybala Popogba bateu, o Cortuá fez uma boa defesa Mandando pra linha de fundo Vamos cobrar, vamos cobrar Dybala, bola na área Se liga, Alaba tá lá Tira, tirou Opa, Coutinho Isso, brigou Fez o corte, boa bola pro Pogba Quem veio buscar o jogo aqui foi o Gabriel Jesus De Bruyne abriu espaço O Cortuá na bola É, bicho É, mano, a gente tem que fazer um, mano Tem que fazer um logo Vai, 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 vai Acompanha Isso, olha lá Olha lá Sabe, é isso que eu gosto de jogar o draft, mano Não tem essa, tá ligado? Você sabe ali onde a máquina Às vezes a máquina vai passar Você se antecipa, né? No draft Como é outra pessoa jogando Já é um pouco mais complicado Olha o Gabriel Jesus Olha a bola Olha o gol Olha o gol Laço do De Bruyne Doze minutos, rapaziada Doze minutos 1x0 City Manos Manos Será, velho? Cara, você assistiu a semifinal? A semifinal eu não tive coração pra aquilo, não, mano Não tive coração pra aquilo lá, não Se você não assistiu o cardzinho Clica aí Vai assistir a semifinal Depois você volta aqui Porque semifinal Quase morri do coração, velho Olha que passe maravilhoso pro De Bruyne Bateu bonito A bola bateu na travessão E entrou 1x0 City, rapaziada Olha o sonho Começando com o pé direito O nosso sonho aqui Literalmente, né? Porque o De Bruyne bateu com o pé direito também, mano Maravilha, maravilha Tomar cuidado agora Tomar cuidado, né? Esse cara vai querer vir pra cima Olha lá Olha lá De Bruyne Pega o Mariano Dias aí Oi, rapaz Errei Opa 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 Isso, Sérgio Ah, não Vai sobrar justo com ele Mano do céu Que embaçado, cara Que embaçado Será que eu vou morrer do coração em vídeo? Vou morrer aqui? Ai, cara Não é possível um negócio desse Olha, cara Essa bola era Sobrou justo no whisky Que golaço Que paulada, velho Um a um Tudo igual É pra dar emoção? Você quer com emoção? Então toma emoção, mano Você quer emoção? Toma emoção Vamos lá Vamos embora Vamos embora Isso De Bruyne Toca no meio Errei o passe Errei o passe E agora Alaba Se liga Isso Chega Chega Boa João Cancelo Boa Ramos Pogba Vai Manda pro Pogba De novo Isso Ai, não Adiantei demais Ih, rapaz Ainda que é o Mariano Dias, né Mano Ele bateu bem Só porque eu zoei ele, né Mariano Dias, né Ai, calma Mariano Dias não dá, né, cara Mariano Dias Você tá doido Vamos lá João Cancelo Vamos, irmão Jogando com o De Bruyne Voltou João Cancelo Olha aí O Sterling Adiantou demais, cara Não conseguiu domínio, na verdade Eu passei pra ele Ele dominou Meio que Tocando a frente E vem Real Madrid Mariano Dias de novo Olha o passe Ai, mano Ai, mano Ufa, ainda bem que tava impedido Ainda bem que tava impedido Eu não ia pegar, hein Ainda bem que tava impedido Vamos, Cancelo O Pogba Isso Isso Aí, ó Vamos City Vamos City Fez o corte Com o Dybala Bateu Ah, não acredito, mano Que oportunidade maravilhosa, cara Que oportunidade maravilhosa Bola na área Vamos lá Dybalinha Primeiro pau Gabriel Jesus Não conseguiu subir Opa, 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 opa 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 Ai, Laporte, mano Putz, Laporte Querendo driblar ali ainda Querendo dar chapéuzinho Tio Ai, mano Passe foi mal Passe foi mal Mal executado Ascensio Boa, Cancelo Cancelo cancelando a jogada aí, rapaziada Vamos, vamos Caraca, mano É o Madrid Fica aí Tocando a bola No campo de defesa City marca Oh, Sterling Seu monstro Ah, mas eu passei Embaixo, cara Eu juro que eu toquei embaixo, mano Eu toquei embaixo Não sei por que ele mandou a bola ali Aí, vamos marcar Vamos marcar Vamos marcar essa saída Ui, é quase Quase Isso Boa Laporte Está jogando com o Sérgio Ramos Com o Pogba Com o De Bruyne Voltou Pogba Ai, errou o passe Caraca, mano E agora? Vou ficar errando o passe assim? É... O que é isso, Marshall? Jogadores assim de De tanta qualidade Se você ficar errando o passe A torta é direito, Marshall É isso? Quase bala Ah, olha aí Cara Meu Deus Isso Vai, vai Vai, Sterling Boa bola Vai, mano Era mais forte Caraca, velho Depois que eu tomei o gol aqui O time deu uma Uma Sei lá, uma Ficou meio zoado Só porque eu falei Ficou meio zoado O Gabriel de Jesus Vai lá e meteu a cabeçada Dessa, né, mano Vou fazer a jogadinha Diferente aqui, ó Vou tocar no de bala Vou mandar Lá na entrada da área No Sterling Sterling bateu Ai Isso, isso, isso Vai, vai, vai Pega a bola Ah, quando ele estava Voltando, mano Ia ter pego Rapidão essa bola Sterling Cabes Boa Vai De bala Isso Ó, ó, ó Ai, não pegou, mano Droga Se eu consigo pegar essa bola Era gol, hein Gabriel Jesus ficou irritado Ficou irritado Coutinho Alaba Coutinho voltou A bola no Alaba De novo Saiu o corte E não saiu o cruzamento Vocês viram que a barrinha encheu, mano Ele demorou pra caramba E não conseguiu cruzar, velho Vem, vem alguém Vem alguém Vocês vão ficar atrás da marcação, mano Vocês vão ficar atrás da marcação É assim que vocês querem ser campeão da Da liga Da UEFA Caramba Atrás da marcação não, né Não vai ser campeão Ficando escondido Atrás da marcação não, meu irmão Vai, 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 vai Isso Isso, Pugba Isso Sterling Ai, cara Passa a ser um pouquinho Cumprido Final de primeiro tempo Um a um, cara Mano Tô até engolindo a seco aqui, cara O coração já começa a querer dar aquela disparada, tá ligado? Já começa a querer dar aquela disparada É... De bala, mano Eu vou tirar o de bala, velho De balinha Eu vou colocar aqui o Bernardo Silva O Bernardo Silva entrou bem Colibali tá aqui Eu não vou mexer com isso agora Eu vou colocar o Bernardo Silva Sterling Couto Não, por enquanto vai ficar, rapaziada Por enquanto vai ficar O CR7 não tá jogando também Porque ele tá fora machucado, tá? Ele não voltou Vamos lá Vamos lá Ai, ai Ai, pai Rola a bola pro segundo tempo Vamos City Vamos, manos Vamos Vamos De Bruyne Jesus Pugba De Bruyne Ah, não Aí, assim não Assim não Pacencio Ai Ai, pai Isso, cancelo Boa, cancelo Boa, cancelo Isso, Sterling Boa bola Ah, cara Bernardo Silva tentou de primeira ali Mas pegou mal na bola Pegou mal na bola Agora vem Real, velho Vem Real Madrid, rapaziada Ai Pega Meu Deus Não deixa Não, 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 não Não, não Merda, velho Não acredito, mano 2x1 pro Real, cara De virada, molecada De virada Não acredito, mano Tô jogando muito mal Tô jogando Vamos acordar, Marcio Vamos acordar Acorda Vamos Que isso, cara Que isso, mano Para com isso, velho Para com isso Vamos jogar bola Vamos jogar bola Vai Vamos City Vamos concentrar City Vamos jogar Vamos que dá Pogba Caramba, mano Meus passes Não tá dando um, velho Não tá dando um Não tá dando certo, mano Nenhum Isso, boa Boa Cancelo Só porque eu falei do negócio do 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 draft também, né, mano Se liga Vai Isso Gabriel Jesus Cortou É agora, moleque Caramba Resvalou na zaga, mano Resvalou na zaga essa bola Tá bom Estamos chegando Vamos chegar Vamos chegar Uia Bernardo Silva quase pega essa bola Vai, vai Vamos, Sterling Ui, mano Do céu Olha o Asensio Rapaziada Asensio Cruzamento Sérgio Ramos Isso Boa Vai, vai Vamos sair rápido Vamos 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 Vai Vamos, gente Vamos, gente Olha o Couto Isso Boa, Couto Boa 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 Não, mano É pro Gabriel Jesus, velho Meu Deus O FIFA com esses negócios de tocar pra onde ele quer, cara Sai, sai, sai Sai, Vinícius Júnior Sai, Vinícius Júnior Vai pra lá Rá pra fora, rapá Vai pra lá Vai nada A gente tá aqui de novo dando trabalho Isso Boa, De Bruyne Boa Bola no De Bruyne Vamos sair rápido Isso Vai, vai, vai Bernardo Silva De primeira Felipe Coutinho Tentou Arrancou Trouxe pro V Falta nele Ô, louco Tá louco 64 minutos, cara Meu Deus do céu Tá me dando desespero, Guia Já tá me dando desespero, mano Vou trocar Vou colocar o Sané E vou colocar o Malcom lá também, mano E vambora, vambora Vamos pra cima, velho Vamos pra cima Preciso do resultado, né, velho Preciso de resultado Não adianta ficar com os jogadores aí Maior over E jogar a bola, né, mano Tira daí Tira Isso Vai Vai Agora É agora Vai Isso Abriu Vamos 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 Isso 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 Vai, Gabriel Jesus Não para, não Isso Vai, Gabriel Jesus Vai, Gabriel Jesus Vai na corrida Isso Vai, Bernardo Silva Ai, a bola vai chegar Não acredito Nossa, mano do céu Eu preciso fazer alguma coisa Pra parar a bola aqui também, mano Pra gente fazer a substituição, né, velho Que a bola não saiu ainda A bola não saiu ainda No substitution pra gente, né Vai, agora Ui, não saiu também Rapaziada 2x1 pro Real Madrid Real Madrid vem chegando Tira Isso Vamos sair rápido Vai, vai Bernardo Silva Vamos Vamos, meu irmão Isso Ai, cara Vai, vai que ainda dá Vai que ainda dá Ah, não, mano Não acredito, velho Eu não acredito, mano Nossa, o Asensio O Asensio Não, 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 não Donnarumma Monstro Ufa Meu Deus, cara Meu Deus Donnarumma salvou Agora a substituição tá feita Popo Guevane no primeiro pau aqui Vai vir bola na área Do Monster City Se liga Tira Ai, você quer ver? Você quer ver? Pega essa bola, De Bruyne Essa bola é sua, mano Ai, caramba, mano Vai, vai Cancelo Boa Boa Vamos, Gabriel Jesus Pro Malcom Boa bola Vamos Vamos Olha o Sané Olha o Bernardo Silva Boa bola pra ele Vai, Bernardo Silva Olha o Sané passando no meio Bola pra ele Vamos, Sané Vamos, Sané Faz o seu Sané Não fez Vai, Gabriel Jesus Nossa Senhora Essa bola não entra, mano Eu preciso muito desse gol, cara Como que perder esse gol, cara? Não pode, mano Eu não acredito, meu Não acredito, meu Chegar tão longe Chegar aqui na UEFA Champions E perder a final Para o Real Não pode Caramba, rapaziada Nossa, olha o Draxler Caraca, mano Tô assustado, velho Tô assustado, mano Vamos João Cancelo Isso Vai Vamos Vamos Isso Sané Pogba Ah, mano Aí não Demora pra tocar e toca errado ainda Demora pra tocar e toca errado, rapaziada Vai dar Real Madrid, mano 85 minutos, cara 85 minutos Isso Não foi falta, não Não foi falta, não Isso Vamos, Sané Pogba Bola com o Sané Vai Nossa Vai Isso Isso Boa bola Vai, Bernardo Silva Faz o seu Meu Deus O Curto Apegou, cara Não, mano Isso Ah, juiz Onde que isso foi falta, mano? Coloquei o corpo à frente, velho Puta, cara 89, mano A gente vai perder a final de virada, moleque Vai, vai, vai Vai, que dá tempo Vamos, que dá tempo Vamos, que dá tempo Vamos, que dá tempo Ah, toca a bola, Gabriel Jesus Toca a bola, mano Isso Vai, vai Vai Isso Vamos Sané Vamos Bernardo Vai, Bernardo Ah Vai chutar bunda de vaca, velho Ah, mano Vamos Sim Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!